Ele xinga você quando vocês brigam? Quando vocês se desentendem? Você acha isso normal? Você acha que... Por que você está tendo uma discussão com ele? Porque vocês estão ali com um problema numa questão, numa situação que vocês não conseguem chegar num denominador comum? Você justifica que ele xingue você? Que ele falte com respeito com você? Deixa eu te falar uma coisa. Existem vários tipos de violência. A violência verbal é uma delas. Aliás, é a primeira delas. Nunca, dificilmente, um homem do nada vira um tapa na cara de uma mulher. Antes disso, existe um processo. E o processo começa sempre com a falta de respeito. Com o xingamento. O xingamento começa a ficar cada vez pior. Começa a ficar incontrolável. Eu escuto aqui muita menina, muita mulher falando Fernanda, ele me mandou pra puta que eu pariu. Mandou eu me fuder. Mandou eu tomar no cu. Falou que isso é coisa de vagabunda, de vadia. Me chamou de vadia, de vagabunda. De puta, Fernanda. E aí, a mulher, por ela nutrir aquele amor por ele. Depois, né? Obviamente, ele vem todo cheio de nove horas. Pisando em ovos. Pedindo desculpa. Normalmente, é aquele tipo que chora. Eles choram, fazem aquele melodrama, falam que amam. E a mulher, justamente, por nutrir aquele amor e querer tanto que aquele relacionamento dê certo, ela acaba perdoando. Ela acaba deixando isso pra... Ela passa por cima dela. Passa por cima da dignidade dela e aceita que vem o homem de volta. Eu não tô falando aqui que erros não possam vir a acontecer. Pode, né? Um homem pode, em algum momento, perder as estribeiras. Porque tem mulher também que é complicada. Tem mulher que provoca o homem até o homem explodir e não aguentar mais e soltar os cachorros. Né? Não tô aqui justificando violência nenhuma. Não é isso. Mas a gente sabe que tem mulher que fica porrinhando, porrinhando, porrinhando. Então, o cara não aguentava mais. O cara não aguentava mais. O cara não aguentava por puta que pariu. Ah, você mandou por puta que pariu. Porque também tava apurrinhando o cara já há meses, né? Chega uma hora que ele puxa a toalha, joga tudo por alto e vai embora. Né? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que tem homem que realmente, por nada, por muito pouco, ele parte pra ignorância e ele realmente falta com respeito. Isso tem nome. É violência. Violência é verbal, mas é violência. E a violência, ela começa justamente ali. É num palavrão, é num xingamento. Aí aumenta. Daqui a pouco, o xingamento já não é mais assim... Não faz tanto efeito pra ele na cabeça dele. Aí o que ele faz? Ele empurra a mulher. Ele empurra, ele puxa o cabelo. Sabe, ele dá um chute, dá um pisão na mulher, uma beliscada. Daqui a pouco, da beliscada do empurrão, ele vira um tapa de mão aberta na mulher. E por aí vai. Depois é um tapa de mão fechada, né? Espanca mesmo, chegando muitas vezes a matar. A gente sabe diversos casos. A gente vê na televisão, a gente vê nos jornais, a gente escuta falar de amigas, amigos que a gente conhece. Que muitas vezes apanharam, né? E em nome daquele relacionamento, em nome daquele casamento, em nome dos filhos, acaba tocando aquilo pra frente. Então, o que eu quero falar aqui é se você tá vivendo isso, se você tá namorando, se você conhece uma pessoa, e você percebe que numa briga ele xinga você, nomes pesados, fala coisas pesadas, isso é um alerta pra você. Realmente você tem que repensar se você quer continuar nesse relacionamento ou não. Porque a tendência disso é piorar, infelizmente. Eu não quero aqui com esse vídeo fazer com que outras mulheres coloquem o que... Eu vejo que tem muita gente aqui que adora dar palpite na vida dos outros. Adora falar, eu acho que você devia fazer. Eu jamais... Mulher que fica ali com aquele homem aguentando aquilo e apanhando, né? Mulher de malandro que gosta de apanhar. É muito fácil a gente falar da vida dos outros. Ninguém tá na própria pele da outra pessoa. Teve um vídeo que eu vi a respeito dos gays, né? Dos bis, né? Das lésbicas, etc. Do público LGBT. E eu vi muito comentário que você é a pessoa tem que ser sincera. Sincera. Você é sincera com você? Não, responda pra mim. Você é sincera com você? Em muitos aspectos, sim. Mas tem muitos aspectos que não. Tem coisa que você arrasta aí dentro de 30 anos. E você não se resolveu até hoje. Então, como é que você vai botar o dedo na cara da outra pessoa pra mandar a outra pessoa ser sincera? Mesmo porque, gente, pra gente chegar num estado da sinceridade, pra poder comunicar a alguém... A gente primeiro precisa identificar aquilo que a gente sente lá dentro. O que eu tô sentindo aqui dentro? Aí depois você vai lá pro mental. Bom, eu tô sentindo isso aqui. Por que eu tô sentindo isso? Aí você começa a comparar as coisas e tá concatenando as ideias. Pra aí você ter, de repente, um norte e chegar num denominador comum. Ah, cheguei numa conclusão aqui, ótimo. A partir do momento que você chega numa conclusão, vem o quê? Vem o medo, vem a insegurança de tomar... Eu vou tomar essa decisão, eu vou partir pra ação. O que isso vai me implicar? Eu vou ter que perder, abrir mão de uma série de coisas. Vou ter que passar por isso, vou ter que brigar com os outros. Aí o medo te congela, aí você volta pra trás. Depois você tem um impulso de novo. Não, eu preciso resolver isso. Aí você vai de novo. Até você chegar na hora e falar, agora eu resolvi. Eu vou partir pra ação. Agora eu vou comunicar, serei sincera. É um processo, minha gente. Se fosse tudo tão fácil assim, tá? Os psicólogos, os terapeutas, os psicanalistas, os psiquiátricos, podiam rasgar o diploma deles, porque eles não servir pra nada. E a gente sabe que a mente humana é extremamente complexa. Não é à toa que tem tantos estudiosos, tantos cientistas, médicos, químicos, estudando a nossa cabeça. Olha pra tua cabeça, você vai saber. Então, por favor, não coloque o dedo na cara de ninguém aqui. Esse canal não é pra isso. Esse canal é pra gente se ajudar. É pra gente se fortalecer, pra gente mudar o mundo. O nosso mundo, ao menos. E não pra gente puxar uma pessoa mais ainda pra baixo, né? Se a pessoa tá assistindo esse vídeo, talvez ela esteja precisando da tua mão. Do teu apoio, da tua força. Pra ela realmente conseguir reagir. Então, se você tá passando por... Só pra finalizar. Se você tá passando por isso, se você conhecer uma pessoa e você percebe que ele é violento, que ele é agressivo nas palavras, esse é o momento de alerta. Esse é o tipo de homem que eu falo pra você aqui, de irmã pra irmã. Fuja. Fuja. Um beijo pra vocês. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL